Olá, boa tarde. Acompanhe com a gente as notícias do Governo Federal aqui no Repórter NBR. Terminou hoje a 12ª cúpula da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. O presidente Michel Temer e demais chefes de Estado e de governo assinaram a Declaração de Santa Maria, documento final do encontro. O texto traz as decisões da plenária e, numa delas, as nações se comprometem a aumentar os esforços para facilitar a circulação das pessoas entre os países do grupo. Durante o período em que vai ficar à frente da presidência da CPLP, Cabo Verde quer aumentar a cooperação econômica entre os países do grupo. No encontro, o diretor-geral da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, o brasileiro José Graziano destacou as ações que têm sido desenvolvidas pelo órgão junto aos países da CPLP. Embora a FAO não seja um organismo de apoio financeiro, como é o BAD, mas é um organismo de assistência técnica, desde 2012 até o momento, já foram destinados mais de 160 milhões de dólares de recursos próprios ou diretamente captados pela FAO para aplicação nos países da CPLP. A esse respeito, gostaria de agradecer ao governo brasileiro que, nos últimos anos, elevou significativamente a parceria em prol da cooperação Sul-Sul. Os recursos empregados pela FAO têm sido importantes, por exemplo, para levar crédito e outros recursos a milhares de agricultores familiares de Moçambique. Também para combater os efeitos da escassez hídrica aqui em Cabo Verde, para aumentar a resiliência das comunidades pesqueiras em Santo Tomé e Príncipe, para dinamizar a produção de arroz na Guiné-Bissau. Ademais, coordenamos a implantação do Fundo Fiduciário de Solidariedade da África com recursos aportados pela Guiné-Equatorial e por Angola. E apoiamos o lançamento do Desafio Fome Zero no Timor-Leste, um tempo em que lançávamos a campanha Juntos Contra a Fome na CPLP. Depois do encontro, o presidente Michel Temer elogiou a oportunidade de diálogo com os chefes de Estado e de governo na cúpula e destacou os avanços em diversas áreas, principalmente para a alimentação e agricultura familiar. Precisamente agora, no momento que nós transmitimos a presidência da CPLP para o presidente de Cabo Verde, houve oportunidade de dizer da integração, especialmente na área de alimentação, na área de agricultura. Até o presidente, o diretor da FAO, acabou de revelar na sua fala o quanto foi feito pelo Brasil nessa multilateralidade dos estados da CPLP. E o que se verificou, logo depois haverá a sessão de encerramento, o que se verificou foi o tratamento de temas que interessam ao Brasil, interessam aos países integrantes da CPLP, especialmente nesse período que nós fizemos uma integração da ONU com a CPLP, quando nós colocamos a agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. O líder sul-africano, Nelson Mandela, completaria hoje 100 anos de idade. Mandela faleceu em 2013 e é considerado um dos maiores heróis da luta dos negros pela igualdade. O presidente Michel Temer lembrou o aniversário de Mandela em uma rede social e disse que as contribuições dele continuam como exemplo para nortear o combate à injustiça, à intolerância e à opressão. O presidente disse ainda que a luta de Mandela é inspiração a todos e muitas vidas foram salvas pela renúncia ao ódio. A campanha de vacinação contra a gripe atinge a marca de 90% do público-alvo imunizado. O último boletim do Ministério da Saúde mostra que 90,19% da população prioritária está protegida contra a doença, o que representa 51 milhões e 400 mil pessoas. As regiões Centro-Oeste e Nordeste ainda são as únicas que ultrapassaram a meta. O alerta do Ministério fica para os municípios do Norte e do Sudeste que apresentaram a menor cobertura vacinal. E falando ainda de saúde, os pacientes do Sistema Único de Saúde vão receber pelo celular notificações de consultas. Quem explica melhor para a gente é o repórter Pablo Mundim, que conversa ao vivo. Olá, Pablo. Boa tarde para você. Boa tarde para você, Roberto. Boa tarde a todos. Com a nova versão do sistema e-SUS, Atenção Básica, disponível para gestores do Sistema Único de Saúde, o SUS, os pacientes passam a receber notificações pelo celular das consultas agendadas nas unidades básicas de saúde. A atualização do sistema também vai permitir que profissionais da saúde registrem no prontuário eletrônico do cidadão as vacinas aplicadas e demais procedimentos. Com isso, ter um histórico do paciente em um único sistema. Desde a criação da estratégia e-SUS, Atenção Básica, o sistema tem ajudado os profissionais da saúde no registro de informações e atividades desenvolvidas. Por isso, a necessidade dos gestores do SUS atualizarem o sistema. A última versão do e-SUS, AB, está disponível no portal do Departamento de Atenção Básica, no endereço eletrônico dab.saude.gov.br. Eu volto com você, Roberto. Está ótimo, Pablo. Obrigado aí pelas informações. Bom trabalho. Quem está com os estudos atrasados ou fora da escola tem a oportunidade de recuperar o tempo perdido e, quem sabe, chegar ao ensino superior ainda na juventude. Se você está nessa situação, pode fazer a prova do Enseja, o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos. Mas atenção para as regras. Até o dia da avaliação, é preciso ter, no mínimo, 15 anos completos para quem busca a certificação do ensino fundamental e 18 anos para quem quer o certificado do ensino médio. Brasileiros que moram no exterior também podem fazer o Enseja. O exame é oferecido ainda para quem está preso ou cumprindo medidas socioeducativas no Brasil ou em outros países. A prova deste ano para quem mora no Brasil será aplicada no dia 5 de agosto. São quase 1 milhão e 700 mil inscritos. Esses candidatos precisam ficar atentos, porque as informações com os locais de provas não serão enviadas por carta ou mensagem. É preciso fazer a consulta pela internet. Ele precisa, o participante, acessar o portal do Inep, a página do Enseja, com o CPF que ele utilizou, o CPF dele no momento da inscrição e a senha que ele também já cadastrou no período de inscrições do exame. Ele vai acessar essa página e vai visualizar o seu local de prova. Nós vamos aplicar o Enseja em 592 municípios brasileiros, Isso é importante de dizer, um número maior do que nós aplicamos na edição passada. Mas, eventualmente, não necessariamente haverá aplicação naquela cidade onde o participante mora. Então, isso vai demandar um planejamento da parte dele. Talvez comprar uma passagem para se deslocar até o local de prova. No portal, o candidato encontra também material de apoio para estudos e provas de edições anteriores. E para ter uma boa nota e conseguir um diploma, é preciso se esforçar. O Carlos parou com os estudos há 20 anos, mas voltou no ano passado. Agora se prepara para a prova do Enseja em busca do certificado do ensino médio. Os livros e o computador são presença constante, até no horário do almoço. O incentivo da família foi importante para o vendedor. Foi um incentivo dos meus filhos, né? Tenho uma filha formando em jornalismo e ela me incentivou muito, a família toda. E ele já tem planos para o futuro. Quero fazer um curso técnico em eletricidade, é um sonho de infância. E agora, voltando a estudar, isso vai me dar oportunidade para crescer mais. E nós ficamos por aqui. Você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR na internet e todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.